Pessoal, olha, temos aqui esse lindo Celta, ele é verde, tá? Eu não sei qual cor você vai ver aí na filmagem, se é azul, mas é um Celta verde. Vamos lá para a ficha técnica desse Celta. Celta 2001, 1.0, ele é básico, todo original, original, 40 mil km rodado, autêntico, os bancos ainda estão no plástico, tá certo? E esse rapaz está pedindo nesse carro aqui 18 mil reais. Você pode ver que esse Celta, ele é duas portas, os pneus estão novos, todo original. Ficou muito tempo parado esse carrinho, viu? Ficou muito tempo parado. Lindo, 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 lindo esse carro. Está interessado? Ô, meu patrão, o telefone de contato? 9398-4122. 93-98-4422. Pronto, esse é o telefone de contato do proprietário desse Celta, tá certo? Liga aí para ele, diga que vem no canal. Ô, bacana, curioso, para poder fortalecer o canal, tá bom, gente? Obrigado, bicho. Olha aí, meu amigo, obrigado. Está vendo? Olha, esse pneu, todo original, viu? O pneu ainda está novo, tá bom? Aí, esse carro aqui, ele é uma cozinha, ele é verde, tá? Ele é verde, está parecendo um azul na filmagem, mas ele é verde. Olha. Está vendo? Não sei se esses 18 mil reais estão dentro do preço, mas você liga para ele e coloca o teu valor. Certo, liga para ele e bota o teu valor, tá bom? Tá bom, né? Olha. Duas portas, toda originária, novinho, novinho. Posso ser que ele peça 18 mil, né? Porque esse carro é todo original, né? Tem alguns arranhãozinhos? Tem. Tem alguns arranhãozinhos? Tem, que vocês estão vendo aí na filmagem. Apertar a maçaneta e aqui, aperta o pneu e aqui em cima do pneu, tá vendo, gente? Olha. É 2001, né, gente? 2001 para cá vai dar 23 anos. Esse carro tem 23 anos e só tem 40 mil km rodado. Não é isso? Mas vamos olhar por dentro dele agora. Vamos lá. Olha. Olha. A porta do carro. Ele é básico. Olha como está novinho aqui, ó. 40 mil 685 km rodado, tá? Olha. Todo original, gente. Todo original. Falta só um somzinho aqui nesse carro. Porta-luva. A outra porta. Os bancos traseiros. Nem som foi botado. Nem som foi colocado ainda, né? Não. Pronto. Nem som ainda foi colocado. Pelo banco, pelo painel. Você pode ver que ela é todinha original, viu? Olha. Está vendo, gente? Lindo, lindo, lindo. Como é? Vamos olhar aqui. Olha. O pneu original. O pneu ainda original. Aí tem o pneu. Tem o triângulo. Tem a... Tudo. Tem tudo. É completinho. O tapete original. O tapete também. Tudo original. O pneu, tudo. Até o pneu? Até o pneu ainda. Até o pneu, né? Pronto. Até o pneu também é original. Está certo, gente? Aí você vai ligar para o rapaz, né? Para o telefone de contato que eu falei aí no começo. Diga que vir no canal O Bacana Curioso, que vai fortalecer o canal, tá bom? Vamos ali fazer uma imagem de carro e já voltaremos. Aí o telefone de contato, tá? Ele vai ser noventa e três, noventa e oito, quarenta e um, vinte e dois. Está certo? É isso? Noventa e três, noventa e oito, quarenta e um, vinte e dois. Tá aqui, ó. Tá certo? Vamos ali fazer uma imagem de carro e já voltaremos. Olha, meus amigos. Dando uma voltinha aqui no feirão, tá certo? Encontrei aqui essa linda Saveiro Cross. Vocês podem poder olhar Saveiro, Estrada, né? Mas dessa vez encontrei aqui essa Saveiro. Ela é cabine estendida, né? Cabine dupla. Cabine estendida, né? Vamos lá. Essa Saveiro Cross, ela é uma dois mil e onze. Tá certo? Dois mil e onze. Um ponto seis, né? A motorização do motor. Ela é completa. E o proprietário pede quarenta e cinco mil e quinhentos reais. Quarenta e cinco mil e quinhentos reais. Aí você pode ligar pra ele pelo DDD 81. O nove que é por sua conta. Noventa e três, trinta e seis. Noventa e quatro, trinta e nove. Vou falar com o nosso amigo Leandro, tá certo? Vou dar uma passada aqui nela bem direitinho. Você pode ver que os pneus delas estão em um ótimo estado. Tem esse lindo jogo de roda que vocês estão vendo. Esse detalhezinho preto aqui é pra dar o destaque. O nome aqui é Saveiro iCross, tá certo? Vamos dar repetidor de seta aqui no retrovisor pra auxiliar o farol, tá certo? Farolzinho de milho também aqui pra ligar na estrada. Placa já é Mercosul, tá? Você já vai economizar trezentos reais de placa se for se transferir, tá certo? Olha, cabine estendida, como eu falei, né? Cabine estendida. Mostrar aqui à frente dessa saveira pra você poder ver. Aí tá vendido. Olha. O carro tá bonito, pessoal. O carro tá bonito, tá lindo, viu, né? O carrinho bonito. O carro utilitário, né? O carro utilitário. Vou dar aqui mais de longe pra você ver. E o carro tá bonito e tá zelado, tá bom? Também tem pinho de reboque aqui, ó. Acerta aí. Tá bom? Pino de reboque. Aqui, ó. Saveiro iCross, tá bom, gente? É... Capota marítima também está muito, está nova. A capota marítima está nova, como você pode ver aí na filmagem, tá vendo? Olha, nova, nova, nova. Vamos olhar aqui por dentro dela, tá certo? A gente vai nos ver aqui. Vidro elétrico. Retrovisor também elétrico. Funciona tudo, né? Tudo está funcionando, viu? Como vocês podem ver. O ar tá gelando. O banco de couro. Tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó. O banco de couro, tá certo? Cabine estendida. Como vocês podem ver aqui, tá certo? Direitinho aqui. Aqui tem um somzinho aqui. Você pode ouvir as suas músicas aqui, ó. Tá vendo, ó? Porta luva ali, como vocês podem ver. É manual, tá? E a quilometragem. 105.310 km rodado, tá? É a quilometragem que essa saveira aqui está nos mostrando. Toda original, tá, gente? Toda original. Painel, banco de couro, tudo. Tá bom? Se você gostou, se agradou, né? Ligue para o telefone de contato que eu falei no início. Para que vocês venham fazer negócio. Se ligar para ele, diga que vem no canal o Bacana Curioso. Por semana, né? Eu estou vendendo de um carro a três carros por semana, através dos meus vídeos. De um a três carros, eu estou vendendo no canal, tá? Nos vídeos. Então, se inscreve, deixe like, compartilha. Ajuda aí o canal do Bacana a chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano, tá bom? Bom dia, pessoal. Bem-vindo aqui ao meu canal o Bacana Curioso no YouTube. Aqui você fica por dentro dos preços dos carros, tá certo? Você, às vezes, quer comprar um carro, quer trocar o carro ou quer vender. Comprar, trocar ou vender. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo através do canal o Bacana Curioso. Olha, pessoal. Temos aqui esse Ford Car 2020 1.0 completo. O proprietário está pedindo 53.800. 53.800, tá certo? Esse lindo Ford Car 2020 1.0 completo. Diretamente do feirão de automóveis de Caruaru. Vamos dar uma voltinha aqui, para a gente poder ver melhor como é que está este carro, tá bom? Aqui é a filmagem do motor do carro. Vocês gostam desse carro? Esse aqui é uma boa opção para vocês, tá? Por aqui você vê o motor do carro melhor, né? Que a gente filma bem direitinho, para que você possa ver que o carro é bom, tá bom? Bateria Moura, uma das melhores que tem. Tá vendo, gente? Os pneus deles estão novos, tá? Os pneus deles estão novos. Esse lindo jogo de carozes vocês estão vendo. Lataria, pintura, tá bom, gente? Tá aí. Depois a gente dá uma olhadinha do lado ali do motorista. Mas desde já, aqui é a filmagem dos bancos dianteiros e do painel do carro. Aí pulando para o banco traseiro, três encostos para cabeças, os cintos, né? Olha. Lindo Ford de cá, tá? Lindo Ford de cá e placa Mercosul, tá? A gente aí, olha, esse outro ângulo aqui. Vamos ver aqui a quilometragem do carro, né? Quando abrir a porta, acho que mostra ali, deixa eu ver. A mostra é assim, vamos lá. 26.535 km rodado. É a quilometragem que esse carro está nos mostrando, tá certo? Aqui é o sonzinho já de fábrica, né? Aqui, ó. Manual, a Eberga, tá bom, gente? Olha lá. Bonito, zelado e legal, tá bom? Vem comprar o teu carro aqui no feirão, tá certo? Aí o telefone de contato do proprietário desse carro é o 819-9169-8024. Falar com o nosso amigo Jair, tá certo? Aí vamos ali fazer mais filmagem de carro e já voltaremos. Aí, pessoal, nós temos aqui esse HB20 2018 1.6 completo, R$ 48.500. Preço da pedida, ainda vai ter uma queda no preço desse carro, HB20 2018 1.6 completo, R$ 48.500, tá certo? É o telefone, o preço, né? Do carro. Telefone 9169-8024. Falar com o nosso amigo Jair, é o proprietário desse carro e o antes desse, tá bom? Pode ver que os pneus estão novos. Tem esse lindo jogo de calota que vocês estão vendo. Pintura, lataria, está tudo boa. Novo também. Tem aqui já a anteninha. Aqui são os bancos traseiros. É um bancozinho marrom. E pra gente dar uma olhadinha aqui, olha. HB20. Está atrás da HB20. Essa aqui é uma boa opção pra você, tá bom, gente? Bem bonita mesmo. Aqui é a filmagem do motor do HB20, certo? Imagina o motor HB20. Olha que coisa linda. Quem é que não quer ter um carro desse, tá, gente? Todo mundo quer ter. Às vezes muita gente não tem condição, mas todo mundo quer ter. Aqui os bancos marronzinhos. Bem bonitos, tá vendo? Por aqui você pode ver que o carro é bem zelado. Tá vendo? Olha. Tá vendo, gente? Os bancos, tá bom? Aqui, tá bom direitinho. Olha. Lindo, 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 gente. HB20. Está muito bonito aqui, como vocês podem ver na filmagem. A mala aqui do carro. Olha, amigo. Olha, tá vendo, gente? Vamos ver aqui a quilometragem do carro. Vamos ver. Para a gente abrir, a gente vê. Vamos lá. Se aparecer aqui, eu mostro, né? Não, não aparece, tá? Só aparece quando eu bico o carro. Tem um somzinho aqui. É manual, tá certo? Aí é o berg. Os bancos bem bonitos. Bem bom. Bem legal. Gostou? Se agradou? Listo para o proprietário. Para ver se vocês fecham um acordo, tá bom? Vamos ali fazer uma filmagem do carro e já voltaremos. Quem é o carro? Um abraço.